Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro rechado de muita informação. Tudo que rolou na sua timeline hoje e você não entendeu nada. Calma aí que eu tô aqui pra te explicar, tá? Eu, Juliana Nogueira, junto todas as informações e te conto tintim por tintim em ordem cronológica. Então já deixa o seu like, porque ele é super importante, tá? Pois muito que bem, ontem rolou a pré-estreia do documentário da Xuxa que vai ao ar na Globoplay a partir da quinta-feira, dia 13, tá? Só que a Xuxa confessou que o reencontro dela com a Marlene Matos não foi exatamente como ela tinha imaginado. Ela não escondeu que ficou de queixo caído quando a Marlene disse que faria tudo de novo. Ela disse que esperava ver algum sinal de mudança por parte dela, né? E ela ainda disse assim, ó, decepção por ver que ela não mudou e que não se arrepende. Ela participou ontem, segunda, desse evento de lançamento de Xuxa o documentário no Quinoplex Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro, tá? Ela não falava com a Marlene há 19 anos, desde que elas romperam a parceria profissional. Ela ainda disse assim, ó, a conversa com a Marlene foi bastante difícil. Na hora que o Pedro Bial, porque eu não sei se você sabe, mas o Pedro Bial é o diretor do documentário, tá? Ela disse assim, ó, na hora que o Pedro Bial me perguntou se podia chamar todo mundo, eu falei que sim, o Pelé, a Marlene, eu até repensei bastante a minha decisão. Mas como mudei bastante, também queria ver essa mudança, no caso das outras pessoas, né? Ouvi, sabe? E foi um pouco decepcionante, mas foi válido. Ela falou isso pro Notícias da TV, que tava lá, né, nesse evento. Mas isso não foi tudo, tá? A Xuxa ficou chocada também quando viu uma foto quase 30 anos mais nova num arquivo, onde ela tava dando entrevista justamente pro Bial. Ela disse que o Bial achou uma imagem dela com 20 e poucos anos, assim que ela tinha entrado na Globo, comendo uma cenoura e com o cabelo molhado. Ela ainda disse assim, ó, hoje eu olho pra aquela menina e falo, caramba, o que se passava na cabeça dela é engraçado se ver tão diferente. E é claro que essas declarações repercutiram muito, e várias pessoas apareceram pra dar os seus pareceres sobre a Marlene Matos, porque ela foi o assunto ontem, né? E aí o Carmo Dallavec a revelou que presenciou a Xuxa ser humilhada por a Marlene durante a gravação de um programa. Ele disse assim, ó, Xuxa no palco colocou um chapéu, aí só escutei a Marlene dizer, você está horrorosa com esse chapéu. E a Xuxa, mas eu tô me sentindo bem, acho que eu tô bonita, não lembro o que aconteceu no final, mas acho que ela deve ter tirado o tal do chapéu. Só que não foi a única, tá? Porque a Drica Marinho, lá no Twitter, também contou uma experiência ruim que ela teve com a Marlene Matos. Ela disse assim, ó, depois de muitos anos dançando com a Kelly Key, a Marlene entrou como diretora, quis tirar todo o balé que tava dando certo, fez um teste e chamou bailarinos novos, humilhou o único bailarino negro além de mim, falando que ele tava muito velho pra dançar e que ele transpirava muito dançando. E eu tava agora conversando com outra bailarina, que também dançava com a gente, e ela falou com essas palavras mesmo, que ele era nojento porque suava muito. Isso foi tão absurdo. E o pior é que ninguém falava nada, inclusive por medo de perder o trabalho. Era surreal. Ou seja, tá parecendo podre de tudo que é lado. Mas isso não foi tudo, tá? Ontem, na live do meio-dia, a gente falou sobre a cultura dos anos 80, essa coisa toda, né? Bom, hoje tem live de novo, tá? Meio-dia a gente vai comentar sobre o aniversário da Cecília, a filha da Carol e do Éder Militão, que rendeu o maior barraco na madrugada. Eu vou te contar, a gente vai comentar tudo isso ao vivo hoje, meio-dia, tá? Mas o lance é o seguinte, a Xuxa passou a limpo o jeito politicamente incorreto em que ela, né, interagia com as crianças nos programas durante os anos 80 e 90. Ela disse que era muito despreparada pra lidar com o próprio público e se surpreende até hoje por não ter sido cortada pela direção. Ela ainda disse assim, ó, Eu peço desculpas do fundo da minha alma. Me colocaram na frente das câmeras e eu era uma modelo que não sabia como agir. Os meus maiores memes estão falando coisas ridículas pras crianças. Por isso eu peço desculpa a todas que cresceram comigo. Eu não era assim tão má. Ainda de acordo com a Xuxa, ela também não tinha uma rotina tão exaustiva que não tinha como, né, criar uma consciência crítica sobre a coisa que ela tava fazendo na TV. Eu fazia cinco programas por semana e falava cada coisa. Eu acabei de ver na semana passada um vídeo que eu viro pra uma criança e digo Você não entrou no cano porque é gorda. Olha que ridículo! Como é que não paravam? A Xuxa ainda considerou que teve uma falha da direção que não orientou ela quanto a essas gafes, né? Eram crianças e é uma mulher madura. Eu tenho que pedir desculpa mesmo. Eu era um meme ambulante, mas também uma pessoa com muitos equívocos. Eu sei que todo mundo fazia isso na época, mas também não fui preparada pra estar ali. E como não cortavam as bobeiras que eu falava, não era um programa ao vivo, mas parecia ao vivasso do jeito que ia ao ar. A Xuxa ainda disse, né, e contou sobre a vez, em que o menino disse que o bairro dele tinha muito mosquito e ladrão. Ela queria saber onde era pra nunca pisar lá. E aí ela disse assim, ó, hoje eu perguntaria, cadê a autoridade? Vamos fazer alguma coisa pra ajudar essa criança. Foi fora do comum que fizeram comigo e que eu fiz com essas crianças. Por isso mesmo eu peço desculpas. Eu tenho que aproveitar a chance que vocês me deram e eu vou pedir desculpas pra todos os baixinhos. Anos 80, né? As coisas eram meio esquisitas. Bom, falando em gente esquisita, o MC Daniel defendeu a Mel Maia depois dela ter sido exposta em uma música. Qual é o lance, tá? Tem uma música que foi feita pelo MC Bimbão e Renatim que leva o nome da Mel Maia. Só que isso não agradou o MC Daniel, né? Ele entrou em contato com um dos autores da música e teve a conversa exposta nas redes sociais. Então, esse MC Bimbão fez a música com o nome da Mel Maia. O MC Daniel ficou sabendo e chamou o Bimbão no direct sobre esse assunto. Aí o Bimbão foi lá nos stories e expôs no perfil dele no Instagram dizendo que o Daniel tirou satisfação com o Renatinho, o parceiro dele na canção, né? E dizendo que ele participou da música, que a música chama Mel Maia, mas que ele fala de outras coisas e o que ele fala não tem nada a ver com ela e tal. Na época que eles fizeram essa música, a Mel Maia tinha anunciado a separação com o Daniel e por isso o Bimbão aceitou participar do projeto. O lance é o seguinte, né? Que a música fala que vai sentar, que não sei o quê e tal, tal, tal. É uma música desse nível que a gente sabe como é que é, né? E o Daniel não gostou deles falarem assim da Mel Maia e por isso ele foi tirar a satisfação por lá. Ele ainda disse assim, ó, E aí o Renatinho respondeu que de forma alguma que ela teria sido a intenção dele, tá? O Daniel ainda disse que a música não fazia sentido e disse que o lançamento pode fazer com que ele ganhe uma reputação negativa entre os nomes do funk, né? E aí ele dizia que podia mandar a música inteira pra ele ver e tal, só que o Daniel não gostou. E ele disse assim, ó, Tanto assunto no mundo, consegue entender o nível que você desceu pra viralizar? Canta bem, tem boa imagem, mas tá na direção errada. A própria Mel Maia se posicionou sobre o caso em comentários lá no Instagram, tá? Ela disse que não sabia dessa música e ainda agradeceu o MC Daniel por defender ela. E disse assim, ó, Que absurdo, eu nem tava sabendo de nada. Dani que tomou as dores por mim, né? E aí ela agradeceu por ele ter feito isso também. Babado, né? Essa história rendeu. Bom, outra coisa que rendeu muito tem a ver com a Joelma, tá? Ela se pronunciou sobre o estado de saúde dela depois de ela ter sido internada às pressas e cancelar vários compromissos. Ela explicou que tá cuidando da saúde porque tá com uma gripe muito forte. E ela disse assim ontem segunda, Já já tô de volta pra gente cantar e dançar muito. Isso tudo foi por meio do Instagram, tá? A equipe da Joelma compartilhou uma publicação pra tranquilizar os fãs, dizendo pra todo mundo que ela vai estar em repouso, seguindo recomendações médicas pra uma boa recuperação. E que os shows que seriam realizados nos dias 11 hoje, 12 amanhã e 15 de julho na cidade de Teresina, Crato e Gravatá estariam cancelados, tá? Esses shows que vão acontecer aí. O pronunciamento ainda dizia que a Joelma agradece o carinho de todos os fãs do público e de todos os contratantes que ela tá se cuidando e que já já vai voltar pra, enfim, completar aí toda a agenda de shows dela, tá? E com esses três shows marcados no último final de semana, ela acabou cancelando essas apresentações às pressas, foi hospitalizada. Ela tava, inclusive, pronta pra subir no palco em Bragança, no interior do Pará, quando foi socorrida pelo SAMU. E aí ela gravou um vídeo pra se justificar e pra se justificar pros fãs também, porque ela não ia fazer o show, né? Mas agora já tá tudo certo, tá tudo bem. Babado, né? Bom, eu vou ter de olho nessas histórias, tá? Tem o lance da aniversário da Cecília, que é o babado do dia, e é claro que a gente vai comentar tudo isso e muito mais ao vivo, hoje, em meio-dia. Eu te espero, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.